Olá, um bom momento do dia, da noite, ou do seu finzinho de tarde? É que hoje, EVM, dando ar da graça, abrindo pela primeira vez. Ao ladinho de Copenhague, já abertas muitos dias, lindas, maravilhosas. Falo como aprendiz do deserto, e hoje quinta-feira, um dia que promete bastante mudanças climáticas. Mas hoje é mais um dia de agradecer a Deus pela vida, pela natureza, pela contemplação dessas belezas. Hoje à tarde os termômetros marcaram 37 graus, mas estamos a semana toda sob alerta de frio. Diz que vai chover daqui a pouco, e a temperatura vai cair drasticamente. E a combinação de calor e frio com chuva vai queimar nossas flores. Então vamos contemplar a natureza e a beleza delas, enquanto podemos. Várias vermelhas, que são sempre um show, sempre um espetáculo. Fincoville aqui abriu o Fraquinha, uma camada de pétalas. Outra vermelha aqui bonita. Uma flor sementeira. E aqui do lado, LM02, com bastante floração, que é muito linda ela. Olha que bênção. E essa flor branca, branca aqui, é do cavalo dela. Essa planta bem grandona aqui. Esse bisco aqui, que não abriu muito bem, mas ele é muito bonito. E aqui do lado, a gente não pode deixar de mostrar esses lindos coleus, que são de semente. A mãe é dessa cor aqui, mas um deles, a semente saiu desse jeito. Olha que lindo. Uma combinação de cores muito parecida com essa tulsa aqui, que abriu recentemente, enquanto outras já se foram. E ao lado aqui, Golden Dragon, que eu descobri por que era esse nome. Porque ela não para de crescer. Ela cresce, vai abrindo um tom bem amarelo, um tom meio dourado. E ela vai crescendo, crescendo, e vira uma flor bem grande, bem exuberante. Falando em flor exuberante, não podemos deixar de mostrar a minha favorita, Gold Treasure. Uma felicidade só. Vários botões abrindo dessa flor, que é linda. Maravilhosa. Abre em tons diferentes de amarelo, de vermelho, de dourado. Aí uma contemplação só. Pensa em uma flor resistente. Aqui do lado, uma matriaca, que se destaca pelo seu caldex. Cheia de ramificações. Ela está com flores, mas são flores mais simples, comuns. Do lado aqui, a vargem gigante. As primaveras estão no auge, elas gostam bastante de sol. Está começando a bastante floração. Falando em flores, olha as flores dessa suculenta aqui. Eu não sei o nome dela, mas estão abrindo aqui amarelinhas, delicadas. Do lado de outras suculentas, lindíssimas. Minha Madiba, como está crescendo. Não tirei folhas, deve fazer mudas. Essa branquinha aqui é de semente. Está se tornando uma das minhas favoritas também. É muito linda esse formato de flor. Eles estão bem branquinhos e ela dá vários botões. E ainda temos uma bridal aqui, a última remanescente. Junto com outras lindezas, tipo essa muzela que está tentando abrir. Uma G159 também tentando abrir. Infelizmente, os bichinhos e o clima não ajudam. Muitas se perdem. Minha linda H17, quase tudo queimada ou atacada pelos insetos. Olha essa combinação que interessante. Uma variegata com uma flor, mangostim. Pena que não são da mesma planta. Mangostim conseguiu abrir aqui. É muito bonita também. Elas são sempre mais bonitas pessoalmente, né? O celular já tira qualidade quando vai para o YouTube. As redes sociais também perdem qualidade. Mas vamos fazer de tudo para compartilhar essas contemplações da natureza. E assim, agradeço a todos que assistem aos nossos vídeos, que gostam do canal. Obrigado a todos que nos incentivam a continuar filmando. Termos a oportunidade de filmar um pouco mais. De contemplar essa lindeza para os olhos. E assim que tivermos flores bonitas, plantas bonitas, coisas legais para mostrar. Faremos um novo vídeo. Mais uma vez, agradeço a todos. Agradeço a Deus. Falo como aprendiz do deserto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.